ó comprei as anilhas chegaram essa semana tá vindo de quarentena aí né por causa dessa do problema do covid e eu deixo três dias de quarentena antes de fazer a higienização gostei ela é regulável bem fácil de fechar todos esses tamanhos e de tirar assim ela vem numerada de 1 a 100 né são 100 anilhas e eu vou começar a anilhar minhas galinhas agora eu não sei se eu já anilho as que eu já tenho ou se eu começo a anilhar a partir de agora o que vem é novo mas eu gostei bastante dessa desse fecho ó tem um estágio dois três quatro cinco seis estágios legal gostei da minha compra